O que acontece no mundo do marchador? Neste mês, apresentando as reportagens que mais se destacaram em 2014. Escolhemos as mais curiosas, as mais vistas no YouTube, as mais comentadas. Reveja nesta edição. Em Brasília, o trabalho de seleção genética do Aras Terra Vermelha, da criadora Renata Escafuto. Ela descende de uma família de criadores. A gente quer um cavalo manso, fácil de montar. No maior evento de moda do país, o marchador esbanja charme e elegância, inspirando estampas e texturas para a coleção do estilista mineiro Victor Dizem. A coleção foi muito bem recebida pelos clientes meus do Brasil inteiro. No 28º Campeonato Brasileiro de Marcha, em Florianópolis, uma inovação. Julgamento dos animais por consenso. Durante o julgamento, os três árbitros podem trocar ideia sobre os cavalos. Às vezes, um colocar um ponto de vista diferente do outro. Dócio e de fácil convívio, o marchador é o xodó da criançada, que gosta de cavalos. Elas lotam as escolinhas de equitação para aprender a montar. E cada vez mais cedo. Meu objetivo é montar cavalo e ser feliz. O Caminhos do Marchador chegou ao Piauí, a cidade de Campo Maior, onde a cavalgada ecológica cruzou paisagens belíssimas. As carnaúbas, árvores típicas da região, deram um charme especial ao cenário. Uma trilha lindíssima, o clima ajudando. Fique com a gente, o MMTV está começando. Começamos o programa de hoje revendo a história de uma família de Brasília, que cria o marchador há quase 30 anos e com sufixos diferentes. Oswaldo Rocha Melo é o responsável pelo sufixo várzea bonita. A mulher dele, Thaís, toca o aras SCA. A filha, é claro, seguiu os passos do casal. Renata Escafuto representa o aras Terra Vermelha, que fechou o ano em primeiro lugar no ranking de criadores expositores da região centro-oeste e em oitavo lugar no ranking de expositores nacionais. Em Brasília, ela recebeu uma visita do jornalista Álvaro Pereira. Vamos acompanhar. Uma fazenda de quase 400 hectares em pleno Distrito Federal e a poucos quilômetros do plano piloto de Brasília. Aqui ficou as Terra Vermelha do casal Maurício Guerra e Renata Escafuto. Eles criam o Manga Larga Marchadora há cerca de 18 anos. Renata seguiu o caminho dos pais, Oswaldo Rocha Melo e Thaís Escafuto, que criam há quase 30 anos. A paixão pela raça é tão grande que eles se encontram quase todo fim de semana para falar de quê? De cavalo. Família que cria a Marchadora Unida permanece unida. Aqui cada um tem as suas matrizes, doadoras, garanhões, tem também o modelo do cavalo ideal. Agora, em comum, a paixão pelo marchador. A paixão pela Renata despertou na gente a paixão pelo marchador. Nós estamos juntos já há 26 anos. Namoramos por 14, desde 88. E, a partir de então, passei a ter contato com o Manga Larga Marchador, através do Oswaldo, da Thaís, da Renata. E, desde 88, a gente tem contato. E, em 95, 96, mais ou menos, nós iniciamos o Criatório Terra Vermelha e caminhamos até hoje com relativo sucesso e muito prazer. Nossa vida gira em torno do marchador. A Renata tem o Criatório dela e nós temos o nosso, na nossa fazenda. Então, mas a gente une. A gente, de vez em quando, vem ver o que está acontecendo aqui. A Renata vai menos lá, mas vai também. Eu, hoje, sou um peão bem remunerado. Eu obedeço a Thaís, obedeço a Renata. E tento fazer o melhor do que eu conheço. Isso tudo nos une muito. Todos elogiam o atual momento da raça, que segue numa linha de evolução constante. A evolução da raça foi brutal nos últimos anos. Eu acho que o trabalho, se deve ao trabalho da associação, dos técnicos, dos árbitros. Eu acho que nós estamos no caminho muito feliz do Mangalaga Machador, num momento muito forte da raça. E eu acho que é o cavalo da família. E para a família, que aprecia tanto o Machador, existe um modelo de cavalo ideal? A gente sempre procura um cavalo de andamento bom, claro, também aliado a uma boa bufologia. Mas a gente também vai muito em temperamento de cavalo. A gente quer um cavalo manso, fácil de montar, que a gente possa... Os animais de pista, nós andamos com eles nas fazendas, meus meninos montam neles. Os filhos de Renata e Maurício adoram o convívio com os animais. Eles se divertem com os cachorrinhos e com uma das principais doadoras do Aras, Odalisca do Círculo D, filha de Cabuçu da Selva Morena em Cereja do Círculo D. Luísa, de 9 anos, gosta de montar na Odalisca e Guilherme, de 10, monta na filha dela, Meia-noite da Terra Vermelha, que já conquista os primeiros campeonatos de Marte. Um dia eu vou apresentar com a Meia-noite em uma exposição e eu quero muito apresentar com ela. Você gosta da Odalisca? Sim. Por quê? Porque ela é confortável de montar. Ela é mansinha também? É. Então dá mais uma voltinha aí para a gente ver. Tá. Bem, e aqui ao meu lado os dois animais mais premiados do Aras Terra Vermelha em 2014. Mato Grosso da Terra Vermelha, um filho da Vitória da Selva Morena, e ali o Nômade da Terra Vermelha, filho da Odalisca do Círculo D. Portanto, as duas matrizes, as duas doadoras mais importantes aqui do Criatório. Tinha bastante vitória com o Mato Grosso. Todas as pistas que nós fizemos com ele tem dado certo, tivemos um bom resultado com ele e com outros animais aí também do Aras. E este é o principal garanhão do Aras hoje. Trevo do Espraiado, um filho de nativo do Espraiado em Naira, Morro Grande da Zizica. Produto típico do sul de Minas, trevo está sendo usado nas filhas de Elo da Preguiça, o primeiro garanhão usado por Renata e Maurício. E o resultado já pode ser visto ao pé das matrizes e receptoras, animais marchados e de boa morfologia, seguindo a genética dos pais. E aqui termina esse capítulo da história do Aras Terra Vermelha. Outros virão, porque a história de sucesso e de títulos, ao que tudo indica, está apenas começando. Pois é, tempo de férias, verão, mas a turma do Marchador não para. Acompanhe a agenda dos leilões cancelados pela ABC-CMM. No site da Pupio Leilões acontece o leilão online dos Aras Patrocínio e Pinhal Velho até o dia 21 de janeiro. O primeiro leilão online Aras Caraça segue no site da Marcha Brasil até o dia 26 de janeiro. O primeiro leilão online Fogo Aceso continua no www.marchabrasil.com.br até o dia 23 de fevereiro. Também até o dia 23 de fevereiro acontece o terceiro leilão Coberturas de Ouro no site da Marcha Brasil. E no www.leilãoonlinerural.com.br barra King segue o leilão online de coberturas King of Horse até o dia 31 de março. Depois do intervalo, vamos rever. A estreia do Munga Larga Marchador na principal passarela de moda do país, a São Paulo Fashion Week. Ele foi a inspiração para as estampas e acessórios do estilista Victor Dzenk e as iniciativas da ABC-CMM para garantir o bem-estar do Munga Larga Marchador. A gente volta em seguida. Não esqueça de deixar um recado, uma sugestão ou comentário na nossa página do Facebook. A gente volta já já. A maior indústria de ração do país e a maior raça do Brasil brindam um interesse em comum. Crescer junto com o país. A Guavi faz parte da evolução da equidocultura, investindo no desenvolvimento da nutrição. A Guavi está preocupada em formar campeões. Desenvolvendo produtos que exploram 100% o potencial genético dos equidocultores. E vem desenvolvendo uma nutrição de excelência para a equidocultura nacional. Guavi e Munga Larga Marchador. Crescem juntos com pesquisa, produto e cavalo 100% nacional. Aras Calafate. História de amor ao Melori e ao Munga Larga Marchador. Aras Calafate. História de valor. Marca da conquista. Zelar pelo conforto e bem-estar do Munga Larga Marchador é uma preocupação constante dos criadores e da ABCC-MM. Prova disso são as iniciativas e projetos que contribuem para melhorar a qualidade de vida dos animais. Afinal, estamos falando do melhor cavalo de sela do país, raça genuinamente brasileira, que ultrapassou as fronteiras da Europa e Estados Unidos. E para realizar esse trabalho, nada como a parceria de profissionais qualificados. A relação entre homens e equinos é tão forte que até recebeu uma denominação, o horsemanship. É um trabalho educativo que estimula o relacionamento entre os dois seres. Nesse relacionamento, o homem-cavalo, que parte do princípio de um relacionamento de confiança, de conquista e de transformação de uma ideia que o cavalo traz na sua memória atávica de que o homem é um predador perigoso, um predador eficiente. Então, nessa relação, nesse horsemanship, você consegue transformar essa imagem e se aproximar do cavalo, criando essa relação de confiança. Evidentemente que, na medida que eu tenho essa relação de confiança com o meu cavalo, eu passo a lidar com ele de uma forma muito mais tranquila. Mais do que amor, a legislação brasileira ainda protege os animais. A Constituição de 88 dá amplos poderes ao governo e justiça para cuidar e punir quem submete aos animais qualquer tipo de violência. A Associação Brasileira do Cavalo Mangalarga Marchador também dá a sua contribuição. Aqui são desenvolvidos projetos que orientam e capacitam quem lida com cavalos. Prova disso é o projeto Selo Sela Verde, que certifica os criatórios que beneficiam a sustentabilidade do meio ambiente animal. O MMTV esteve no primeiro criatório que conquistou a certificação. O Aras Oito Virtudes, do criador Ricardo Bacelar, fica em Amparo, Estado de São Paulo. Ele atendeu a todos os quesitos ambiental, boas práticas sociais e o bem-estar animal. Qualquer criatório pode obter o certificado, desde que siga corretamente as normas e orientações do programa de incorporação, adequação e certificação ambiental da atividade equestre. É uma oportunidade para os criadores e também para os técnicos que haja uma unificação maior desses conceitos, de uma melhoria no nosso sistema de criação de cavalos. Uma oportunidade para ajudar a associação na melhora da avaliação dos nossos cavalos. A associação também investe em educação e conhecimento. Desde o ano de 2009, mais de 6 mil pessoas já foram orientadas e beneficiadas pelo projeto Marchador para Todos, que hoje é o carro-chefe da entidade. A partir do momento que você tem um bem-estar animal, você tem o melhor desempenho, que é a finalidade maior. Você vai equitar seu cavalo, vai participar de competição. Se o seu manejo for bom e for propiciando o bem-estar animal, o resultado é outro. A associação acredita que todo animal saudável em casa chega bem para uma pista de competição, priorizando o melhor desempenho com o menor esforço possível. Os animais ao chegarem, eles já são inspecionados pelos veterinários que fazem a recepção dos animais e verificam o estado geral dos animais. Aqueles animais que não apresentarem condições íntegras, eles não são admitidos mesmo no parque. Antes de entrar na pista, ele passa por nova vistoria, o técnico de entrada de pista avalia o estado desses animais. Qualquer problema que esse animal apresente, ele não é admitido em pista. Então, qualquer atitude indevida dos apresentadores referentes aos animais são motivos de desclassificação. Animal que apresentar qualquer grau de claudicação ou qualquer grau de sangramento também é motivo para desclassificação. Os animais que estiverem abusando da velocidade, isso vai trazer um esforço excessivo ao animal. Esse animal, ele é advertido e se ele continuar fazendo isso, também é um motivo de desclassificação. E ainda, no principal evento da raça, a Exposição Nacional, a associação intensifica o trabalho e prioriza a integridade física destes atletas. Durante a Exposição Nacional, todos os anos e cada ano a gente vai ter aprimorando mais, nós temos aqui no parque uma clínica veterinária para atendimento de urgência e orientação também aos proprietários dos animais. Em todas as etapas do Caminhos do Marchador, uma competição promovida pelo Departamento de Esportes da associação, todos os animais são monitorados por uma equipe de veterinários. A raça manga larga marchador evoluiu nos últimos 10 anos. A mão de obra também. Hoje, contamos com profissionais mais qualificados e sensatos quando o assunto é tratar bem os animais. Uma associação como a nossa, a maior associação da América Latina, a raça nossa tem mais de 200 anos. A associação exatamente de 65 anos de fundação. Nós trabalhamos o tempo todo para ensinar a nossa mão de obra, educar a nossa mão de obra, inclusive os nossos associados criadores, especialmente os criadores novos que entraram, como seria a doma racional, como todo o trabalho com cavalo, o bem-estar do animal é fundamental para nós, além do bem-estar do trabalhador. Dócio amigo trabalhador. O manga larga marchador é um parceiro e tanto. E em 2014, ele mostrou que seu porte, imponente, pode inspirar até o mundo da moda. O marchador foi destaque na passarela da São Paulo Fashion Week. A coleção Lecheval foi apresentada pelo estilista mineiro Victor Dzenk. Sucesso não só entre o público que gosta de cavalos. A semana de moda mais famosa da América Latina atrai um público seleto e crítico do cenário fashion. Ao todo, 38 desfiles de estilistas renomados. No backstage do desfile, que é o bastidor, conversamos um pouco com ele sobre o que será colocado em evidência para o mundo. Você acha que vai chamar mais atenção? Eu tenho muita segurança que a gente vai deixar muito claro que foi o manga larga marchador. Até mesmo que quando as luzes se apagarem, que subirem os anúncios oficiais do São Paulo Fashion Week, a única logomarca que aparece é a do cavalo manga larga marchador. Victor é conhecido na moda pela ousadia e pela personalidade marcante em suas coleções. Ao se preparar para criar a nova coleção, ele levou em conta a mulher que gosta de cavalos e acompanha o mundo fashion. Não tem como escolher um look só. Até no dia da prova eu falei, nossa Victor, impressionante, né? Eu peguei dois looks, daí eles iam escolher qual ficasse melhor. Eu falei, não posso entrar com os dois, eu achei tão incrível, porque ele soube que deu uma ligada, sabe, do rural para o urbano. Ficou tão lindo, os tons que ele usou também foi maravilhoso, achei maravilhoso tudo. Expectativa para a estreia. Força e a beleza da raça do cavalo manga larga marchador, que me inspirou a também transformar, ao fazer a roupa, nessa mulher forte, essa mulher decidida que vai estar na nossa passarela hoje. Vamos então ao desfile. Um LED em high definition de 9 metros por 4,5 de altura, com imagens dos marchadores ao fundo, dá o todo desfile. O mundo equestre. Amazonas elegantes entram na passarela. No inverno do estilista, mantôs e ponches se sobrepõem em vestidos e saias. Franjas em seda dão mais movimento à mulher. Na estamparia, a pelagem do cavalo. Os tons da coleção vieram da terra, da poeira das patas ao tocar o chão, do pôr do sol no campo. O plissado em couro e chifão siliconado foram as peças que mais se destacaram. Nos acessórios, o chapéu veio alinhado. Também vimos cintos e colares que lembram itens da selaria. Para os críticos da moda, uma aposta que já deu certo. Eu acho que essa moda mais equestre, esse estilo mesmo, ele é rico em referências. São as franjas, o couro, os acessórios mais pesados. E eu acho que ele conseguiu traduzir com uma certa sofisticação. Pensou um pouquinho dos anos 70, trouxe uns bordados, alguns elementos bem interessantes, trabalhando com materiais mais suaves. São um estilo bem bonito. É um animal muito elegante. Todo o universo hípico é uma coisa que eu convivi muito com o meu pai. A senhora gostou da moda? Ah, o Vitor sempre tem o estilo dele, né? A gente já sabe, ele tem fãs assim, muito fiéis, né? Que é muito feminino, é uma moda elegante, né? A dupla dizem que marchador agradou aqueles que trabalham no universo da moda. Maravilhoso o desfile, mil, nota mil, foi perfeito. Eu sempre amo o desfile do Vitor. E agora com essa estampa de cavalo, assim, está maravilhosa. E com a inspiração do Mangá Largo, eu adorei. Para quem circula no cenário do marchador, nas exposições e nos eventos, uma ideia genial misturar o cavalo com a moda. Acho que é uma oportunidade ímpar de mostrar mais um outro meio, vamos dizer assim, o cavalo. E além de tudo, achei a coleção super bonita e usável. O que te atraiu mais na coleção? Eu achei chique, achei as cores, a combinação de cores bonitas, as estampas são bonitas. Um tipo de roupa totalmente diferente, um tipo de roupa que eu consigo usar. Tem um macacão que é lindo, que eu acho que todas as criadoras vão gostar. Tem outras peças maravilhosas e praticamente todas as peças eu acho que daria para que eu utilizasse, então eu acredito que todas as criadoras gostem. A mulher que cria cavalos, ela gosta de andar de acordo com a ocasião, né? Então, uma camisaria bonita, um vestido com estampa de cavalo. Você pode observar que o meu, ele tem a logo do Mangá Largo Amachador. Então, a mulher criadora de cavalos, ela gosta de ter uma roupa diferenciada. É, o cavalo sem fronteiras entrou mesmo em mais um mundo de inovações. Acho que tem uma ligação muito importante, a gente tem uma criação de moda, de estilo country para a nossa raça que é o Cavalo Magá Largo Amachador. E que eu vi hoje vários vestidos aí, realmente extraordinários, atendem qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, no campo, no aras, na exposição. Então, realmente a roupa caiu muito bem para a nossa raça Cavalo Magá Largo Amachador. E nas mãos dos convidados, a arte da artista plástica, Vânia Braga. Foi emocionante as pessoas, a expectativa das pessoas pegando. Não, que lindo, quem fez? Você é a Vânia Braga, eu quero mandar esculpir o meu cavalo. Então, foi galopante o coração, foi muito bacana. Muita gente aqui dentro adora cavalo, gosta de cavalo e tem sítio, tem fazenda e tem coisa. Porque amanhã vai ser o criador de Mangá Largo Amachador, eu tenho certeza disso. Beijo para todos. A seguir, no Clube do Cavalo de Ipatinga, Minas Gerais, as crianças encontraram o mestre da equitação, seu João Propópio. A gente tem muito mais que aprender com o cavalo do que a gente ensinar o cavalo. A 28ª edição do CBM em Florianópolis marcou o lançamento de um novo modelo de julgamento. Segura aí que o intervalo é rápido e lembre-se de deixar uma mensagem na nossa página do Twitter. A gente volta daqui a pouco. Esta é a marca da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangá Larga Marchador. Quando esta marca é a chancela dos leilões, eles ganham credibilidade junto a criadores e compradores. E a associação ganha saldo financeiro para seguir investindo em projetos de desenvolvimento e divulgação da raça. Leilão sem a marca da ABCC-MM é leilão sem garantir para quem compra e para o futuro da raça. Prestigie os leilões chancelados. Prestigie o Mangá Larga Marchador. Neste bloco do programa, vamos viajar de volta a Ipatinga, Minas Gerais, ver o trabalho feito com as crianças no Clube do Cavalo. É de lá que saem muitos talentos na equitação mirim, das mãos de um mestre, João Procópio. Bebês de um ano experimentando a cela. Cavaleiros e amazonas bem pequenos, mas muito à vontade em cima do marchador. A cidade conhecida como a Terra do Aço também é a cidade conhecida pela equitação. Nos dois últimos anos, as provas sociais realizadas durante a Exposição Nacional em Belo Horizonte premiaram criadores e filhos da região leste de Minas Gerais. Mas afinal, o que esse lugar tem de diferente dos outros no país? Em toda a região do vale, onde a paixão pelo cavalo é unânime, acontecem festas onde crianças, jovens e amazonas são premiados pela desenvoltura e desempenho na equitação. Nem precisa perguntar qual é a raça preferida e que proporciona o melhor entrosamento, cavalo e cavaleiro. E é aqui no Clube do Cavalo de Ipatinga que essa turminha busca os ensinamentos para uma boa equitação. Ó o rosto baixo, levanta esse rosto, sua perna tá pra frente, volta o palcanhar pra trás um pouco. Cinco anos parece uma criança muito pequena. Quem te ensinou? Meu pai. É mesmo? Desde três anos. Três? Idade não é empecilho. Até com um aninho, elas já são incentivadas. Manda beijo. Dá tchau. Dá tchau. Dá tchau. O Procópio é quem fica com a responsabilidade de ensiná-las. Pacientes escutam tudo o que ele fala e depois colocam em prática. Isso é uma limpeza, é como se estivesse fazendo um banho no animal. Tem que passar no rabo. Isso aí. É. Tem que ser limpo. Arthur tem seis anos e sabe o que precisa fazer para manter o cavalo bem bonito. Tem que raspar, aí o pelo dele fica lisinho. E como que ele chama? Ciclone. Na hora que eu ando assim, quando ele fica muito agitado, aí eu converso com ele. Armando é pai do Arthur. Acredita que o meio do cavalo pode trazer mais segurança para os ensinamentos da vida. Dá uma disciplina, ajuda em casa, a criança fica melhor, mais suave. Então é um meio até a gente segurar a criança um pouco, através do cavalo. Algumas crianças arriscam a andar sozinhas. Outras, o Procópio ajuda. Olha só o jeito como a Rebeca conduz o animal. Monta sozinha e ainda dá dicas de como segurar a rédea. Minha mão, quando eu vou na cavalgada, fica assim. Ah, então foi aqui que a Rebeca se preparou para a cavalgada das mulheres de Patinga. Lembra? Eu gosto do mangalarga machador. Por quê? Porque ele é muito bonitinho, ele macha. E claro, toda essa segurança é passada dos pais para a filha. A cavalgada, o mundo do cavalo é uma família, né? Como o mangalarga sempre está incentivando a gente a mexer com o cavalo. Porque um dos melhores locais que a gente pode estar é o meio do cavalo. E a mãe sempre apoia, sempre também está envolvida, incentivando a filha a participar? Incentivo. No início eu ficava um pouquinho com medo, né? De cair, machucar, mas depois a gente vai acostumando. Aí agora, deixo. E ela domina? Domina. Júlia também tem cinco anos e conduz sozinha um dócil marchador. A mãe, amazona assumida, gostou porque ganhou uma companhia. O que você sente quando você está sozinha no cavalo? Eu sinto alegria. E você gostou daquele cavalo que você andou? Uhum. Então tá bom. E você, Marcela? É importante a criança estar inserida nesse meio do cavalo? Tem uma importância muito grande, um valor. A criança resgata, os pais junto, a família unida, participativa, em todos os momentos, em uma cavalgada. E ela, se deixar, ela participa de uma cavalgada toda sozinha? Participa. Às vezes ela vai comigo em algumas cavalgadas, percorre por volta de sete a dez quilômetros, vai tranquilamente, não reclama. Agora é a vez dos maiores. O treinamento é diferenciado, mas a paixão é a mesma. Eu ia lá na cidade do meu pai e da minha mãe, eu via todo mundo andando de cavalo, eu não andava, eu falei, ah, pai, eu quero também. Ele falou, ah, então vou entrar no curso. Já na pista em círculo, Procópio fica atento a cada atitude dos alunos, dá instruções ao Melk e a Daniele. Os dois já participam dos eventos da região. Algumas vezes ganham e outros perdem. Tem um ano que eu comecei a montar, então eu vim pra cá pra poder estar aprendendo mesmo, pegar as manhas, né, e postura, que hoje na categoria de Amazonas é o essencial. Aqui na região tem muitos campeonatos, né, pra vocês, não é isso? Tem sim, agora que tá dando uma parada, mas já vai começar, porque todo domingo tem concurso de marcha e a gente tá aí acompanhando, né. O objetivo é ganhar esses concursos de marcha? Sim. São jovens e crianças que querem ganhar um título, um troféu. Mais do que isso, buscam a realização de um sonho. Por isso, detalhes sobre ter uma postura ideal, uma sentada mais adequada, segurar as rédeas com as mãos de forma correta, fazem a diferença numa pista. Como é que você faz aí pra você andar a cavalo direito, assim, a ter todas as técnicas? Prestando muita atenção no que as pessoas estão falando pra gente. O que você quer fazer na nacional? Eu quero ir lá pra ganhar um prêmio, pegar o bóton, participar mais vezes, e trazer o título pra minha cidade. Já participou dessas copas aí? Já. Ganhou? Ganhei. Quer ganhar mais? Uhum. E todo esse objetivo é para seguir os passos daqueles que saem daqui e voltam com um colar ou um bóton de ouro, prata ou bronze. Durante a nossa reportagem, a reservada campeã do colar de ouro de 2012 esteve no clube e conversou com a gente. São muitas meninas que participam, e só tiram poucas, né? Então, e destacar num conjunto de 50 mulheres, é muito bom. São 18 anos de dedicação aos ensinamentos. Procópio fala com orgulho daqueles que passaram por aqui e dos que continuam alimentando o sonho. A gente tem muito mais que aprender com o cavalo do que a gente ensinar o cavalo. O cavalo ensina a gente a ser mais educado, ensina a gente a ser mais maleável com as pessoas, aceitar as pessoas da forma que ela é. Tudo é o cavalo. A razão de tudo hoje é o cavalo. O que o cavalo passa pra você? Ah, traça carinho, amizade, amor, tranquilidade. Meu objetivo é montar cavalo e ser feliz. Um desfile em que o principal requisito é a qualidade. Estamos falando do Campeonato Brasileiro de Marcha. A 28ª edição foi realizada em Florianópolis, Santa Catarina, com uma inovação, julgamento por consenso. Ou seja, o animal é avaliado por vários árbitros. Florianópolis foi a capital do Mangalarga Marchador durante a semana que reuniu um dos maiores eventos da raça, o Campeonato Brasileiro de Marcha Batida. É claro que a beleza da Ilha da Magia, como é conhecida a capital catarinense, ajudou. São dezenas de praias e lugares deslumbrantes, construídos pela natureza e também pelo homem. Mas o CBM e outros eventos realizados no início de novembro, como a Exposição Brasileira do Criador, a Expo Magia e o Marchador Fest, só chegaram até Floripa, como a cidade é carinhosamente chamada, pelo reconhecimento do esforço do núcleo catarinense. Nós conseguimos levar, além dos portões do Parque de Exposição, o que é o cavalo, o que é criar cavalo, o que é o Mangalar Marchador, o que essa indústria representa, a capacidade nossa de gerar riqueza, gerar emprego, movimentar negócios, não só de cavalo, mas em torno do cavalo. Nós temos exposições especializadas, provas de marcha no Brasil inteiro, mas um evento dessa grandeza é somente o CBM, que é o segundo evento da raça. De modo que nós temos que ajudar com que eles se realizem em alto nível, é como se fosse uma nacional itinerante. As exposições aconteceram na Sociedade Ípica do Estado, que foi a casa de 200 marchadores classificados e inscritos. Expositores de todo o Brasil vieram prestigiar a competição. Viemos de Pernambuco, aproximadamente 3 mil quilômetros aqui, de Florianópolis, para assistir esse magnífico CBM de marcha batida. Somos criadores de marcha picada, mas o nível da marcha batida nesse CBM realmente está muito bom. E juntamente ver o Machado Fest e receber o prêmio de melhor expositor do Brasil de marcha picada e o prêmio de proprietário do melhor garanhão de marcha picada do Brasil, o Elfo do Porto Azul. É o último grande encontro de criadores do ano. Vem gente de todo o Brasil, as famílias. É uma exposição que a gente vem e traz as famílias, aproveita. Tem o Machado Fest, tem o CBM, tem os leilões. A ideia realmente é um evento bacana e vem todo mundo. Então a gente está de parabéns e é itinerante. Então a ideia é que a gente tem que vir todo ano para prestigiar todo mundo. Todo mundo vem prestigiar a gente na Belo Horizonte, na Nacional. Então a gente retribui e uma forma boa é quando tem o Machado Fest. Quantos anos você viajou para vir para cá, João? São só 5 horas de viagem. É de avião, ninguém veio de jegue. Podia ter vindo a Egoa Mangalaga Machador. Aí era fácil. É uma obrigação moral que todos os criadores do Brasil estejam aqui presentes para essa grande festa. Para prestigiar aos que ganharam, para estar junto e bater palma para os que mereceram com a sua criação, na exposição. Isso é muito importante para nós criadores e para mostrar que nós somos uma raça forte. Na pista, uma novidade é escolhida em votação por 70% dos expositores participantes. Pela primeira vez desde que o CBM se desvinculou da Nacional e passou a ser itinerante, o julgamento foi feito em consenso. Os árbitros discutiam o desempenho dos marchadores e definiam a classificação. Durante o julgamento ali, os três árbitros podem trocar ideia sobre os cavalos, às vezes um colocar um ponto de vista diferente do outro. E isso a gente acredita que no resultado final ele é muito melhor, porque a discussão é feita ali dentro da pista com três cabeças pensantes. São seis olhos ali observando e discutindo. E eu tenho certeza que o resultado é muito positivo, ele é muito bom, porque há uma ampla discussão entre os árbitros antes de dar o resultado final. O resultado tem sido bem satisfatório, os expositores estão bem alinhados com o resultado do julgamento. Eu acho que é uma experiência válida e naturalmente uma experiência proposta pelos próprios expositores. Vai continuar sendo feito esse tipo de consulta, como já é feito para a Nacional. A partir de agora, para o CBM, nós vamos também sempre fazer essas consultas e atender os anseios dos expositores. A categoria destaque do campeonato foi a de cavalo adulto. Oito dos nove animais já tinham sido campeões de marcha e três já eram campeões nacionais. Olha só a qualidade do andamento dos cavalos na fase final, quando quatro ficaram na pista com chances de vitória. Tarefa nada fácil para os árbitros Diego Vitral, Paulo Lobo e José Renato. A classificação final deu o título de marcha da categoria para o garanhão Galeão RRC, seguido de Iguaçu do Expoente. Para os juízes, a diferença entre os dois foi na chegada das mãos ao solo. O que foi preponderante para a vitória do cavalo castanho foi o estilo ainda um pouco mais natural, um cavalo que ganhou na integridade do movimento, sobretudo dos anteriores, quando a gente observa de perfil a chegada do anterior solo e tanto por frente também, em que o cavalo pampa mexe um pouco mais a região dos braços das espadas e o cavalo castanho é um pouco mais íntegro nesse movimento, é um movimento ainda um pouco mais retilíneo. Os troféus foram para as mãos das equipes dos aras Porto Palmeira e Conforto. A égua Zafira do Porto Palmeira, uma filha de Estrato do Minato e Moeda JB, foi a campeã das campeãs brasileiras. Depois de ter conquistado a nacional Sapucaí e contra a Piste, a gente fica em dúvida se essa sensação, se essa emoção volta. E ela realmente voltou hoje com a Zafira, sendo a campeã das campeãs aqui de marcha. Já na disputa dos garanhões, o macho Atos do Conforto, um filho de Trilho da Zizica e Cayana do Imperador, se consagrou vitorioso. Chegou onde a gente queria, a gente já esperava isso há um tempo atrás e conseguimos agora, graças a Deus. Os reservados na marcha foram a fêmea Arara das Minas Gerais, de exposição do Criatório Figueira, e o cavalo Catisso do Maratuan, do Aras JSI. O Catisso é um cavalo jovem nosso, vem ganhando tudo aí, eu vim preparando ele para ser campeão dos campeões de marcha, mas foi reservado campeão dos campeões de marcha. Ano passado ele foi campeão brasileiro de marcha lá no Salvador, esse ano campeão de marcha cavalo jovem e reservado campeão dos campeões de marcha aqui na CBM em Florianópolis. Marchadores consagrados na disputa de um dos títulos mais cobiçados por quem cria e expõe nos concursos de marcha, animais que ficarão para sempre nos registros históricos da raça Mangalarga Marchador. Você vai rever no próximo bloco, o Piauí recebe uma etapa do Caminhos do Marchador, animais e cavaleiros em meio às carnaúbas. Vale a pena esperar, hein? O MMTV volta logo. A maior indústria de ração do país e a maior raça do Brasil brindam um interesse em comum, crescer junto com o país. A Guabi faz parte da evolução da equidocultura, investindo no desenvolvimento da nutrição. A Guabi está preocupada em formar campeões. Desenvolvendo produtos que exploram 100% o potencial genético dos equímetros. E vem desenvolvendo uma nutrição de excelência para a equidocultura nacional. Guabi e Mangalarga Marchador. Crescem juntos com pesquisa, produto e cavalo 100% nacional. Aras Calafate. História de amor ao Melori e ao Mangalarga Marchador. Aras Calafate. História de valor. Marca da conquista. Esta é a marca da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador. Quando esta marca é a chancela dos leilões, eles ganham credibilidade junto a criadores e compradores. E a associação ganha saldo financeiro para seguir investindo em projetos de desenvolvimento e divulgação da raça. Leilão sem a marca da ABCC-MM é leilão sem garantia. Para quem compra e para o futuro da raça. Prestigie os leilões chancelados. Prestigie o Mangalarga Marchador. Em 2014, o Piauí entrou para o circuito do Caminhos do Marchador ao sediar uma das etapas do projeto. Foi na cidade de Campo Maior. Destaque para o cenário. Uma moldura de carnaúbas, as palmeiras típicas da região. Animais descansados, arriamento pronto, tudo certo para começar a cavalgada ecológica. É bem verdade que os 15 quilômetros da trilha seriam utilizados como avaliação da arbitragem nos quesitos comodidade e rendimento. Mas a expectativa de quem abriu as portas da fazenda Boa Vista era desfrutar de belas paisagens montado no melhor cavalo de cavalgada que se pode ter. É uma coisa diferente. A gente é acostumado aqui a fazer cavalgadas, cavalgadas curtas e longas até de sete dias. Mas essa é diferente com o horário de chegada, de partida, com metas a sede cumprida. É um negócio muito prazeroso, inclusive. Os primeiros quilômetros foram percorridos em campos largos, úmidos e de verde por toda parte. O calor era forte. Por isso, uma parada mais cedo para matar a sede e a fome. Todos aproveitaram a gentileza dos moradores que serviram um milho verde de plantio local. Eu sou uma apaixonada por milho e eu vou falar pra você. Esse milho aqui está um dos melhores que eu já comi na vida. Docinho, diferenciado, foi colhido aqui no pé, aqui ao lado. Se você olhar, tem os pés de milho aqui ao redor e sensacional. Pé na estrada porque ainda havia muito o que se ver e conhecer na vegetação destas bandas. O mimoso, que é esta gramínea muito encontrada aqui na região, e as carnaúbas, árvores muito utilizadas na produção de cera e também de palha, formaram a vegetação por onde a tropa Caminhos do Marchador passou aqui em Campo Maior, no Piauí. E como a carnaúba esteve presente no caminho dos cavaleiros e amazonas. Centenas delas espalhadas por toda parte. Teve gente esperta que usou a palha da árvore como chapéu. E no momento mais aventureiro da cavalgada ecológica, em que a tropa entrava nos grandes açudes, lá estava ela. Parte sob a água, parte fora dela, deixando a travessia ainda mais incrível. A cidade de Campo Maior recebe esse nome exatamente por isso, por ter esses campos abertos, o que dá uma beleza característica, é um terreno bastante plano, o que favorece muito essas cavalgadas. E nessa época do ano, que é a época das chuvas, a gente pode observar esses açudes, o que é muito comum, já que nós temos aqui nessa região um lajeiro, que permite a formação desse acúmulo de água, o que torna ainda mais bonita a nossa paisagem. O cenário não tem... você viu lá aquelas passagens na água, coisa muito bonita. E o pessoal, show! A chamada dos marchadores no galope e o canto do sertanejo de raiz transbordavam a satisfação de cavaleiros e amazonas em compartilharem o belo caminho. A cavalgada está excelente, o Baltazar recebendo a gente na fazenda, tudo de bom. Quem reclamar aqui é porque é falador mesmo. Ou não gosta de cavalo. Ou não gosta de cavalo. Depois de pouco mais de uma hora e meia, os competidores chegaram à Fazenda Boa Vista. Os campeões da primeira etapa do Caminhos do Marchador no Piauí foram anunciados na sede da propriedade. Na categoria aberta, Cícero José dos Santos levou a melhor. Rafael Moreira foi o primeiro na adulto, assim como na cavalgada planilhada. No feminino, Ana Boareto ficou na frente. Aldenir da Costa ganhou na categoria Fomento. E na Master, o vitorioso foi Adolfo Guimarães. Entre os animais, Invicta do Sertã foi a melhor égua de marcha batida. Conhaque da Nuance foi o melhor garanhão de marcha picada. E Único CF da Sercore ficou em primeiro na marcha batida. A melhor fêmea de marcha picada foi Lindona D2. E Valente da Falupa foi o vitorioso entre os castrados de marcha batida. Para o Departamento de Esportes da ABCCMM, os representantes da raça no Piauí promoveram uma excelente oportunidade para quem gosta de lazer e esporte com manga larga marchadora. Foi uma prova que a gente conseguiu em função do empenho natural de toda a equipe, mas principalmente ter o apoio do pessoal aqui da região, na pessoa do Eduardo, que é o presidente do núcleo. Nós conseguimos tudo a tempo e a hora, tudo o que foi preciso. E quando se tem essa condição, sem dúvida, a gente consegue realizar uma prova como essa. Tudo dentro dos horários, marcação de trilhas sem problemas, enfim. Eu acho que isso é uma obrigação nossa e os concorrentes merecem, sem dúvida, esse retorno. Ficamos muito satisfeitos, vieram os vários amigos de fora, o pessoal do Piauí prestigiando, uma trilha lindíssima, o clima ajudando. E foi uma expectativa que a gente estava e, graças a Deus, superou essa expectativa. Lindo, né? Bem, a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais Retrospectiva 2014. No MMTV, vamos mostrar reportagens sobre a 33ª Exposição Nacional. Se você quiser mandar alguma sugestão, pelo e-mail mangalargamarchadortv.org.br Só lembrando que o MMTV é apresentado todo domingo, às 7 da noite, e tem reapresentação, reprise, toda terça-feira, às 9h30 da manhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri